Seguimos agora com o capítulo 45 do livro de Ezequiel, onde não apenas veremos a nova repartição das terras de Israel, mas também a responsabilidade que os governantes têm para com o povo de Deus e como administrar a justiça. Esse capítulo começa com uma ordem por parte de Deus. Antes de compartilhar os terrenos com as respectivas tribos do povo de Israel, eles deveriam primeiro separar uma porção especial para o santuário e seus serviços. Foi especificado que essa terra, de 12,5 km por 10 km de largura, seria dividida em três seções. A central seria um quadrado de 250 metros de cada lado, onde ficaria o templo e depois o restante do território seria dividido, metade para os sacerdotes e metade para os levitas, onde eles poderiam construir suas casas. Por último, um terreno de 12,5 km de comprimento e 2 km de largura seria separado para o restante do povo. Essa repartição especial das terras nos lembra algo muito importante. Sempre que temos que realizar uma tarefa, que fazer algo, não importa se é grande ou pequena, sempre devemos separar o lugar que pertence a Deus. Aqui, vemos que o lugar que Deus devia ocupar no povo não era nada mais, nada menos que o lugar central, que não é somente o lugar mais importante, mas é o lugar onde todo o povo poderia acessar o santuário de forma fácil. Isso nos deixa um ensinamento poderoso. Se colocarmos Deus no centro de nossas atividades e projetos, todos os aspectos deles terão uma íntima relação com Ele, abrangendo cada um dos pontos. Além disso, o capítulo nos mostra que o resto do território era direito dos governantes do povo, mas não apenas isso. Esse privilégio estava acompanhado de uma chamada de atenção. Os governantes não deviam oprimir mais o povo de Israel. Deviam deixar de lado a violência e a opressão e deviam praticar o juízo e a justiça. Eles foram chamados a ser juízes do povo e equilibrar as balanças e restabelecer as medidas do negócio, igualando as diferentes medidas para que o comércio do povo fosse justo, para que tudo fosse honesto. Essa também é uma lição valiosa para todos aqueles a quem Deus dá poder ou chama para serem líderes. Líderes devem ser pessoas íntegras. Não devem abusar de seu poder, maltratar as pessoas. Devem sim cuidar daqueles que estão sob sua responsabilidade para sua segurança e bem-estar. As diferentes bênçãos que Deus concede a essas pessoas vêm acompanhadas dessas responsabilidades com as quais podemos servir a Deus através do serviço que prestamos a outras pessoas. Podemos ver que Deus nos apresenta dois assuntos muito importantes. Colocá-lo não apenas em primeiro lugar, mas também no lugar mais central de nossa vida. E quando chegar a hora de servir aos outros, servi-lo da melhor maneira possível. Que assim seja. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus.